Música Tenho feito um sacrifício pra te esquecer Só Deus sabe o quanto dói não ter você Nossos tempos de criança não cansava de dizer Que você nasceu pra mim e eu nasci pra você Tantos sonhos que tivemos, tantos planos que fizemos Desde quando era menina só falava em você Hoje estou arrependida por restar só a lembrança Por pensar que o que rolou em nossas vidas era só Brincadeira de criança Hoje eu sei que tudo aquilo é amor Sei que aquele tempo lindo já passou Sei que também tão muito longe ele mudou E os vários que eram só meus outra ganhou Tantos sonhos que tivemos, tantos planos que fizemos Desde quando era menina só falava em você Hoje estou arrependida por restar só a lembrança Por pensar que o que rolou em nossas vidas era só Brincadeira de criança Hoje estou arrependida por restar Hoje eu sei que tudo aquilo é amor Sei que aquele tempo lindo já passou Sei que também tão muito longe ele mudou E os vários que eram só meus outra ganhou E os vários que eram só meus outra ganhou Hoje eu sei que tudo aquilo era amor Sei que aquele tempo lindo já passou Sei que também tão muito longe ele mudou E os vários que eram só meus outra ganhou E os vários que eram só meus outra ganhou